Que comece a caça aos ovos por aqui, olhem só gente, como tudo nosso em cima da hora, a gente esqueceu de comprar as patinhas, a verdade a gente decidiu de última hora, sabe? E aí o G fez as patinhas, olha, meu Deus, ele fez muitas e aqui tá chovendo e ele tá ali colando as patas. Eu falei pra ele colar distante, não precisa colar, muito pertinho, senão vai gastar muita pata, são duas horas da manhã agora, vocês vão ver com isso, tá aí no chuvão, no chuvão. Oi, hoje meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, bom gente, hoje é domingo de Páscoa, né? E aí vocês viram que ontem eu gravei uns takezinhos pra vocês, a gente tentando preparar uma caça ao ovo com o Lourenço, né? Por quê, gente? Foi tipo muito em cima da hora, a gente não tava pensando em fazer isso, por quê? E aí a gente falou assim, ah, acho que o Lourenço ainda não vai entender muito, né? Vamos deixar pro ano que vem, quando ele tiver três aninhos, a Mel tá ali na porta, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá mais pra dentro. E aí ontem, gente, do nada a gente inventou, sabe? E aí, na verdade, na sexta-feira a gente teve a ideia. Só que aí, ontem uma correria a gente não conseguiu ir atrás das patinhas prontas, né? Então o dia que teve que cortar patinha por patinha, pedacinho por pedacinho, então assim, pensa, gente, tinha que editar vídeo, cortar isso. Então aí acabou o que a gente fez, né? A gente cortou, vocês vão ver aqui. Mas foi bem assim, sabe? No improviso, só pra gente começar aí a tradição com ele, né? E aí a gente colocou um pouco aqui fora e na sala, só. Porque senão a gente ia ficar a noite toda cortando. A gente foi dormir ontem, era três e meia. Então, por isso, eu queria levar até no quarto dele, sabe? Mas ia dar muito trabalho e tal. E a gente decidiu fazer assim, aí ano que vem a gente faz mais legal, né? Quero muito ver a reação dele com o ovo. Porque ele tava louco com esse ovo. Todos os lugares que a gente ia, ele pedia esse ovo da Kinder Ovo, né? E aí eu comprei pra ele, tem tempo, tava guardado. Aí hoje a gente vai entregar ele, vamos ver a reação. E aí a gente vai fazer um almoço aqui. Minha mãe vai vir, né? Vai almoçar aqui em casa. E aí o Gê decidiu fazer uma feijoada. Então aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Tudo que foi acontecendo. Mas como a gente foi dormir tarde ontem, a gente acordou tarde. A gente era pra ter acordado oito horas. A gente acordou nove horas. E aí o Gê ainda tá na rua. Porque também a gente não comprou os ovinhos pequenininhos, sabe? Pra ir colocando assim até chegar no ovo grande. Porque a gente não tinha pensado nisso, né? A gente pensou que já tava em cima da hora. E eu acho que ele também nem vai achar. A gente vai ter que improvisar mesmo, sabe? Mas aí eu vou levando vocês com a gente no nosso dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não se esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também. Se você estiver chegando agora. Começou a chover por aqui. Ontem de noite tava chovendo. Gravei pra vocês, né? E é isso, gente. Sem enrolação. Bora com a gente. O Lorenzo ainda tá dormindo. Começou a me molhar aqui. Bom, a gente já vai esconder aqui o ovo do Lorenzo. Mas antes, nós vamos esconder uns ovinhos. Comprei uns ovinhos assim pequenininhos. E vou esconder em alguns lugares. Em dois lugares só aqui. Pra ele ir seguindo as patinhas que a gente fez ontem. As patinhas colou no chão. Fiquei até de madrugada. Fui dormir umas três horas colando as patinhas no chão. Colando aqui na varanda e lá na sala. Na sala vai ter o lugar que vai ficar o ovo dele. Que é o que a gente já comprou. Acho que tem uma semana que a gente comprou um ovo. Kinder ovo pra ele. Daqueles grandes. E vá amar. Ele ama o Kinder ovo. Vá amar ficar abrindo os Kinder ovo pequenininhos. Aí a gente comprou um ovo. De Kinder ovo só que grande. E aí a gente vai esconder uns ovinhos. Pra ele ver os ovinhos pequenininhos. E falar com ele. Filho, o coelho deixou o ovinho aí e tal. Brincar com ele dessa maneira, né? Pra ele ir procurando os ovinhos. Até achar o ovo grande. Aí como eu comprei esse e é tipo só na embalagem. Eu vou embalar no papel alumínio. Uns quatro só em cada lugarzinho ali. E vou chamar ele que tá lá com a Adanho. Tomando café lá em cima. Eu já tava ali olhando as patinhas no chão na sala. E apontando com o dedo. Tipo, o que que é isso? Olha só. Em formato de bolinha. Tipo um ovinho mesmo. E eu vou embrulhar no papel alumínio. Aliás, é só embrulhar assim. Uns quatro, cinco. Não sei o que colocar. O que é isso? Vou colocar uns aqui embaixo, no pé, pula-pula, que as patinhas vêm até aqui, aí a gente vai achar e entra aqui. E vou colocar outros aqui na cadeira. Ah, foi a única ideia que a gente teve, a gente não teve mais ideia. E, gente, o ovo dele é esse aqui, que a gente comprou. Aí a gente vai esconder aqui atrás, a árvore aqui. O ovo ainda faz. E sobrou uns pequenininhos, eu vou colocar aqui. Tá, gente, tá aqui, que pergunte. Vem, filho. Vem. Vem cá. Pra gente ver o que que é essas patinhas aqui. O que que é essas patinhas aqui? O que é isso? Hã? Não é da mel, não. O que é? De quem essas patas? Vem cá, arruma sua roupa aí. De quem essas patas, neném? O que que é isso? Você tem que seguir as patinhas. Vai seguindo as patinhas pra ver onde elas vai. Vai, vai. Vai seguindo elas. Isso. Vai pisando nelas. Vai pisando nelas. Aqui onde ela vai. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que que é isso aqui? Vem aqui pra você ver. Aqui, ó. Filho. Olha aqui. Olha aqui de baixo. Vem aqui pra você ver aqui, ó. Chega aqui. Olha aqui de baixo. O que que é aquilo? Olha aí no pé do pulo-pulo. Olha aqui no... Agacha pra você ver ali no pé do pulo-pulo. O que que é aquilo ali? Olha ali. Olha lá. O que que deixaram ali? Aqui, mamãe. Vem cá pra você ver. Vem cá, mamãe. Chega aqui pra você ver. Olha lá embaixo, ó. Olha lá. O que que é aquilo? O que que é isso, filho? Vem cá, mãe. Vem aqui, ó. O que que é aquilo ali? Pega lá pro papai ver. Pega ali. Isso aqui não, meu irmão. Ovo. Ovo. Eu quero ver. Tipo... O que que é isso? O que que é isso, neném? O que que é isso, neném? Papai. Oi. Ovo. Ovo. Olha o seu aqui. Ovo. Não. Ih, será que ele deixou mais, filho? Será que tem mais? Segue as patinhas pra gente ver se tem mais. Segue elas. Onde que as patinhas tá indo? Vai andando. Vai andando pra ver. Dá, mamãe. Vai ver se tem mais. Ovo. 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 Olha aqui as patinhas, onde que ela vem. Olha aqui. Ixi, filho. Olha aqui. Tem na cadeira, tem. Olha na cadeira. Na cadeira tem mais? Tem? Pegou? Mais? E agora? É. Esse é o do papai? Esse é o meu? Tá. É? E agora? Onde que as patinhas vão? Olha isso, como é que é. O que ele deixou aí no canto? Olha aí. E aí? Oi, meu filho. Sim. O que? O que? Pega lá pra gente ver. O que tem aí? O que tem aí? O que tem aí? Quer me dar este ou segurar para você? Cadê o outro? Achou! Ele deixou todos os pequenos. Que isso, filho? Que isso? Não, ainda não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Papai, eu quero que você tenha me amel. Ih, filho, o coelho deixou um ovo para você. O coelhinho deixou um ovo para você. Olha lá o coelhinho te olhando. Ele que deixou um ovo para você. Olha aqui. Você já falou obrigado? O coelhinho? O coelhinho. Olha o seu ovo. Seu ovo da Páscoa. Vamos tirar uma foto do seu primeiro ovo? Abraço, coelhinho. Ah, não tem o que comer? O que é isso aí, Nenê? O que é isso aí? Você quer abrir? Você lembra desses ovos que você vê lá no mercado? O que é isso aí? O que é isso? Ovo. Ovo. O que é? Abre? Ovo. O que é que você quer mais? Pode ir lá. Pega lá, pode pegar. Não, foi legal eles seguindo as patinhas andando em cima delas. Olha. Olha. Dá um beijinho. Olha, vai cair. Segura. Que burro. Não. Não. A mel não, né? A mel não pode não, né? Olha, vamos ver. Vixe. É isso que eles interessam, né? O que é isso, bebê? Grava. É isso aí. Olha. Gostou mais dela assim porque eu amo. Né? O que é? Quem é esse, Vamo? Tem que ter ideia. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham, nham tá ali. Esse é o Nham, nham. Papai abre pra ver o que é? Os mesmos carros que vem, filhos. Só que Maia. Olha. Texas. Tira ela pra onde aqui. Pega a outra roda, ele tá nas mãos atrás. Ah, ele é assim, ó. Cação, velho. É negócio de... Oi. Manda aqui. É, veio o mamã dentro do nhanh-nhanh. Tem que ir com a roda. Aí o carrinho. E é de estilo obra, ó, filho, que veio pra você. Se for... Vem, tipo, na negocinha. Falava que era carro. Tinha um que era verde, mas era, acho que, boneco. É? Aham, pelo que tava lá. Gente, ele seguiu as patinhas direitinho. Imagina se fosse até no quarto dele. Ia ser engraçado, né? Ano que vem a gente quer fazer realmente mais legal, sabe? Mais elaborado, né, amor? Só pra testar, que aqueles ovinhos pequenininhos, que eles vão embrulhando. Eles encantam mais pelo carrinho, né? O Florencio não come muito chocolate, não, gente. Ele não é muito fã, ele come um pedacinho ali e já não quer mais, sabe? Vai seguir a vida, viu? E... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô com isso pra fazer. Aí... Eu acho que eu já vou entregar a caixa de bumbum das meninas também. De uma vez que é. Depois fica também a mãe, né? Uhum. Paralho. Bom, já coloquei aqui meu avental, bora de receita hoje. Vamos fazer feijoada. E até uma coincidência, mãe. Da última vez que eu fiz feijoada, a mãe tava lá em casa, né, amor? É mesmo? A gente fez foi ano passado. Foi ano passado, mãe? Não. Acho que foi ano passado, né? É, foi ano passado, né? A gente ainda morava lá no condomínio ainda. Foi a... Foi a... Foi a... Eu já troquei a água agora. Tirei a água dele. E... Vamos aqui para os temperos. Vou usar esse aqui. É salsinha. E aqui cebolinha. E o nosso tempero normal. E vou usar um caldo quinó também de carne. E aí você usa os temperos que você mais gosta. É... Folha de louro também. Pra pôr pra cozinhar. É... Aqui é linguiça tipo calabresa. Cozida e defumada. Essa aqui é uma linguiça calabresa também. Só que é daquela fininha. Tem dessa também. Dois cubinhos de bacon. Aqui tem 200 gramas. Dá 400 gramas. Esse aqui é orelha. Orelha de porco. Aqui é costelinha. Temos aqui a costelinha. Temos aqui... Pé de porco. Já tá lá. Picadinho. Já pedi ele pra picar. Já picou tudo certinho. Esse aqui é um outro pedaço de linguiça... É... A mesma daquela linguiça calabresa. Se... Esse aqui for um pouco, a gente coloca mais essas duas. Os que a gente gosta... A Dani principalmente. E eu a gente gosta mais da linguiça. E eu não gosto muito de orelha assim também. A costelinha e a linguiça são os principais. E... E é isso. E o feijão. Então... Bora acompanhar aí como que a gente faz. Eu aprendi a fazer... É... Vendo o vídeo da Malu. Então eu fico olhando o vídeo lá e vou fazendo aqui. É mais ou menos ali eu já olhei. Primeiro eu vou... Picar aqui a costelinha. Picar ela em pedaços menores. Colocar um sal. E colocar na airfryer. Porque aí vai sair a gordura. Ela não tá muito gorda, mas tem uma gordurinha. Então a gente vai... Colocar ela na airfryer. É... Vai sair pouca gordura, eu acho. Porque ela tá... Tá com mais carne do que gordura. Depois eu vou limpar a orelha. Limpar aqui a orelha. Cortar ela. Picar ela em pedaços menores. E... O pé também. Aí eu levo a orelha pra tirar a gordura também. Levo na panela. E por último a gente leva linguiça e bacon. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. To a place where we don't know. About to see. The world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Oh my... The world in action. Take my hand. Will make it somehow. We can't miss out. I'm done living like... Bom, já piquei em pedaços menores. Agora eu vou... Temperar ela com sal. Vou pegar um pouquinho de sal. para temperar ela. Bora agora colocar a carne aqui, vou colocar toda a carne, vamos ver se vai caber. Se não couber, vamos comprar a fria maior. Agora eu levo aqui e vou colocar aqui uns 15 minutinhos. Se não der, a gente vai colocando mais. E agora bora aplicar as outras coisas. Gente, compramos caixinha de bombom para dar elas, igual eu já expliquei para vocês. Esse ano dava para gente comprar um bobo para todo mundo, mas ano que vem tenho certeza que vai dar, né amor? Se Deus quiser. E aí eu comprei uma caixinha de bombom para todo mundo, minha mãe vai vir também, aí eu vou ir dando assim, vai chegando. E aconselho para vocês o meu fracado de chocolatinho. Vamos comer hoje, né, chocolate. Dá uma brancinha para vocês. Dá prima, né amor? E aí você passa. Você ganha um ovo, elas ganham a caixa. Olha como é que ele brinca. Exatamente. Bora voltar aqui para a minha orelha. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri ele vai esquentar de novo, tá aquele monte de gordura em cima do feijão oi caiu e agora, bora pegar aqui os pezinhos do porco pegar aqui os pezinhos ó, já começou a estourar aqui a gordura da orelha agora colocar o pé aqui também tudo junto aqui tô aqui olhando o vídeo que eu fiz pra ver como é que faz de noite ah, vou trocar tudo junto pra ver se o pé também sai gordura, mas que pé não tem gordura não, então deixa tudo junto aqui bora agora para o bacon 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 e aí eu coloquei lá a água pra ferver ali tá fervendo lá e eu já coloquei o feijão aqui porque eu já vou colocando a água fervendo aqui pra não demorar muito, né que a panela é grande vai ser muita água pra demorar a esquentar tô com a água fria enquanto vai fritando aqui as coisas aí eu já vou colocar a água ali já vou deixando esquentar liga o fogo e depois é só vim jogando aqui carne, carne e linguiça vai fritar o bacon aqui pra fritar a linguiça e vou picar a linguiçinha agora Dani já lavou aqui a cebolinha salsinha que a gente vai usar tem a couve aqui que a gente vai esperar a Malu chegar pra picar que ela fica fininha olha só fritinho só esperar o tempo ali já fritou tudo só esperar o tempo ali terminar e já tá pronto também então bora picar essa linguiçinha aqui agora vou picar essa linguiçinha fina e vou ver a quantidade vai dar se eu vou precisar colocar mais linguiça dessa caladrez e vou picar essa linguiça bom, tudo aqui, tudo pronto bora levar pra panela já coloquei aqui o feijão já com a água como vocês viram tá aqui a linguiça com o bacon vamos ver se vai caber isso aqui tudo nesse curto espaço aqui vou colocar aqui bacon caldo quinoa não é de bacon é de que mesmo? carne aqui é de carne vou colocar esse caldo de quinoa aqui de carne a verdade nem é caldo de quinoa acho que é magia olha que nó ah nem sei esse caldo aí folhas de louro temos um quilo de folha de louro aqui uma árvore inteira de louro né é árvore acho que ele tá numa árvore não é? não sei pela quantidade vou colocar bastante porque é muita feijoada então vou colocar bastante aqui não é? 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 olha agora vamos ver se fecha, né? nós estamos na caixa de folha então ainda dava pra pôr mais coisa ainda vou pôr mais um pouquinho fechamos não é da sua mãe que sai assim pronto, agora é só deixar aí no fogo e seja o que Deus quiser piquei aqui um pouco de cebola que esse aqui vai ser o tempero da nossa da nossa feijoada vai ser um dos temperos aí vou colocar aqui a cebola piquei maior, tá? não foi miudinha, não passei no processador e agora vou colocar aqui um pouco de tempero também que é o nosso temperinho caseiro vou colocar um pouco aqui do nosso tempero caseiro vou colocar duas colheres vou colocar mais esse aqui, quando a feijoada estiver pronta eu vou levar no fogo e vou dar uma dourada na cebola com esse tempero e jogar na feijoada entendeu? gente, resolvemos abrir a panela antes da hora ainda bem que a gente abriu parece que já está cozido agora são 1.10, mas eu comecei a pegar pressão 15 15 para 15 para 1 tem 15, 25 minutos mas é porque acho que não mas é porque o feijão ficou cozido acho que é esse barulho desse carro não sei mas é porque o feijão ficou no tempo ficou na água durante a noite toda foi ontem à noite que a gente pôs ontem à tarde cozidinho e para fazer da calda? mas nós temos que pôr outra panela, né? gente, o pessoal já chegou ainda bem que o feijão cozinhou antes da hora né, velho? agora eu vou ah, eu nem gravei, né? todo mundo chegou depois de almoço só que agora como a casa é grande eu não fico espalhado, né? tem que achar isso agora é o que eu fiz? dividi um pouco de feijoada de lá e um pouco de cá e vou separar para colocar o tempero agora que não ia dar de misturar tudo na panela só, não pega a bateria aí, amor ah, agora dá para colocar mais linguiça ah, é agora é dois para mais é, dá para colocar o resto que não deu para colocar antes agora, gente, eu vou colocar água mas eu vou colocar um pouco de fogo aqui então tá passando um pouco de fogo agora nas panelas vou colocar um pouco de água já joguei aqui o tempero que é esse que é o tempero que a gente tempera o feijoado aqui no pote joga um pouco mais aqui que tem agora dá joga um pouco mais que nem Olha só, gente, já tá atacando as panelas, peguei correndo pra gravar pra vocês. Tu casa, me casa. E aí minha mãe também tá aqui, meu pai, meu pai já conhecia a casa, meu irmão que não. E a Duda também tá aqui, e ela também não conhecia não. Eu conheci a casa, imobiliada. Ah, é, imobiliada não, né, pai? E aí a gente já vai preparar ali a mesa já, né, mãe? Tudo pronto, gente. Hoje saiu cedo, hein? Vou sentar só. Falta nos convidar pra sentar na mesa. É, eu senti lá pra esperar o vídeo. Né? Olha, eu coloquei tudo aqui, tudo misturado assim, gente, ó. Os pratinhos, pode ficar à vontade. Aí aqui tá a colher... Eu não sei como de faca, eu não como de faca, eu acho esse não. Ah, então pega a faca ali, ó. É porque esse aí eu não como de faca, porque não precisa cortar nada. Mas já é, ó, você vê. Já foram correndo, já. Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Foi o dia da primeira caça aos ovos do Lorenzo. A gente fez bem improvisado. Mas conforme a gente for fazendo agora nos próximos anos que ele for crescendo. A gente vai tentando fazer mais legal. O importante é que ele gostou. Ele achou divertido também. Gostou do brinquedinho. Gostou do ovo. Enfim. E a feijoada ficou muito top também. Ficou muito boa. Todo mundo comeu. Todo mundo repetiu. Ficou muito gostosa. E é isso aí. Um big beijão. A palavra-chave de hoje vai ser coelho. Porque a gente fez aí a caça aos ovos aí do Lorenzo. Então a palavra-chave vai ser coelho. Feliz Páscoa aí pra todo mundo. Apesar que vocês estão montando o vídeo na segunda-feira. Mas que tenham tido aí uma feliz Páscoa. Um bom final de semana. E bora iniciar aí mais uma semana. Um big beijão. Até amanhã no mesmo horário. No mesmo canal. Tchau. E aí E aí